Tá bom, o vento tá na lateral, mapa do pôr do sol legal aqui, entardecer e tá trazendo ele de volta, vem vindo aí, a gente vem trazendo ele aí, olha só que legal E ele vem vindo aí, tá lá em cima, tá bem próximo daqui já, só parar aqui e tirar uma foto, depois eu posto essa foto aí pra vocês verem Beleza, vamos voltar a gravar, e vamos trazendo ele Mãe, 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 eu vou beber Beleza aqui, deixa eu tirar uma foto aqui É isso aí, vamos trazer ele agora aqui de volta Deixa eu ver aqui certinho onde que eu tô Eu tô vacilando aqui Ah, deixa eu acertar ele aqui Não Tô vacilando aqui Mas só que imagem top Beleza Tirar mais uma foto aqui Deixa eu mexer na exposição aqui Vamos dar uma clareada mais na foto aqui A um negativo já tá bom Vamos trazer ele abaixando Tá aqui próximo Olha só que fantástico essa imagem Olha só que fantástico essa imagem Que lindo, hein Vou segurar um pouco aqui, vou tirar uma foto Vamos voltar aqui Vamos voltar a imagem aqui Isso aqui é o final de tarde Tá bem aqui em cima aqui de mim Deixa eu ver aqui Prontinho Vamos descer Olha só que legal É isso aí pessoal Aí você fica apagado aí Eu vou fazer um círculo de você Beleza Isso, fica mexendo com a bola Tá gravando Isso, é Dá uma petecadinha Mas não sai do mesmo círculo Fica assim É aí Isso, ele tá gravando você Não sai daí desse círculo verde Só cuidado aí Não vem pra frente não Olha o drone aí É que tá gravando ele aqui Aí Acabou, beleza É isso aí pessoal Gravamos aí já 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2